A gente acaba levando uma vitrineça, contando vantagem, mas o importante é eliminar um sentimento desse tipo afora. A gente acaba levando uma vitrineça, contando vantagem, mas o importante é eliminar uma vitrineça, contando vantagem, mas o importante é eliminar um sentimento desse tipo afora. A gente acaba levando uma vitrineça, contando vantagem, mas o importante é eliminar uma vitrineça, contando vantagem, mas o importante é eliminar um sentimento desse tipo afora.